Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou dar um aviso no começo desse vídeo Acabou o pensamento em campeonato brasileiro O último vídeo, o tá ligado de hoje, foi a última vez que a gente fala Do confronto contra o Fluminense ou a gente pensa no próximo confronto Porque eu acho que eu nem sei contra quem é, mentira, sei sim Mas agora a cabeça está voltada para o confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil Como o Atlético deve enfrentar, para mim, o melhor time do Brasil Que não vai ter a totalidade dos seus jogadores O Flamengo vem com alguns desfalques consideráveis A gente não tem certeza se o Bruno Henrique, se a Rascaeta vão acabar jogando Então é um grande ponto de interrogação, por enquanto, a escalação do Flamengo E também acho que seja uma grande dúvida a escalação do Atlético O Valentim já falou, pode mudar o esquema tático A gente pode se desfazer do esquema de três zagueiros E eu acho que ele está certo Acho que faz sentido, sim, a gente mudar o esquema tático Pensar num esqueminha diferente Porque o jogo é muito grande, né? O enfrentamento contra o Flamengo pode botar o Atlético numa final E mais uma final na temporada Então foi o que eu falei desde que ficou comprovado Que o Atlético enfrentaria, como eu falei, o melhor time do Brasil A gente não precisa ter o melhor elenco A gente não precisa ter o melhor time A gente precisa ter, sim, o melhor plano, sabe? Então, sei que é muito difícil acreditar nisso Depois de uma partida muito ruim Vindo da comissão técnica Porque eu acho que não é só para exaltar a comissão técnica no momento bom É para criticar todos no momento ruim O que o Lazzarone, Valentim e a Autori Pensaram ali no jogo contra o Flamengo Se não deu nem um pouco certo na segunda etapa, sabe? Mas agora é hora de juntar os caquinhos E pensar em algo muito certeiro E eu acho que a gente precisa levar em consideração o seguinte fator A gente vai enfrentar um time ótimo nas transições Talvez o grande ponto forte desse Flamengo, do Renato É quando o time adversário vai atacar Se enche de coragem Sai da sua zona de conforto E acaba tomando nas costas Assim, é fato Um time muito rápido, um time muito habilidoso Um time que em dois, três toques Consegue já chegar no gol adversário O Atlético sofreu com isso no Campeonato Brasileiro Aquele gol marcado pelo Andréas, né? Foi um gol muito bonito, um contra-ataque muito bonito No momento que o Atlético se encurajou Se eu não me engano ali foi no momento de bola parada Então, acho que a gente não deve repetir esses erros Então, linhas baixas Eu pensaria num 4-4-2 Muito compacto Jogando muito curto E não necessariamente Você precisa ter três zagueiros Para jogar de maneira defensiva, sabe? Às vezes você jogando nesse 4-4-2 Você consegue reduzir os espaços Consegue criar um cenário de dificuldade para o Flamengo E ainda ter os escapos As saídas É muito relevante a gente ter isso em consideração Que o Atlético não vai ficar só apanhando Ele precisa ter momentos de respiro E para isso, eu formei um time leve Mas eu formei um time que vai ter que ser muito compromissado Independente de quem entrar em campo, sabe? Algumas mudanças que eu não acredito que vão acontecer Mas eu faria E eu faço convite para vocês virem comigo Eu assistir esse vídeo até o final E entender Por que esse time é a melhor equipe Para enfrentar o Flamengo Se você ainda está com alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou tentar te responder Qualquer questão tática Ah, eu acho melhor esse jogador Ah, eu acho melhor aquele jogador Sempre lembrando A gente tem alguns desfalques A gente não tem, por exemplo Guilherme Bissoli Que já jogou pelo Cruzeiro na competição Richard e Christian Estão suspensos Então a gente vai quebrar a nossa cuca Para criar um cenário De um time competitivo De um time forte De um time que cresce no momento certo E vem sendo assim Ao longo de toda a temporada Principalmente nos jogos de Copa E um time também extremamente equilibrado Para minar Para não potencializar as qualidades do Flamengo Porque a gente precisa ficar preocupado com o nosso jogo E principalmente com o jogo dos cais Então rapaziada Chegou nessa parte favorita Na hora que a gente fala De tática Só para vocês terem uma ideia Desse novo aplicativo Que eu estou tentando usar Do lado Ignora Tanto a oncinha Quanto aquela armadura ali Porque são times fictícios Criados pelo aplicativo Mas o time vermelho e branco Eu tentei Criar ali um cenário bem parecido Com o que o Flamengo Jogou contra o Cuiabá Pegar a base Desse jogo E pegar também Uma base do Atlético Que eu acredito Que seja melhor Uma base diferente Do que a gente vem Atuando nos últimos jogos Mas uma base Que eu acho que faz muito sentido Para esse jogo Eu vou tentar Explicar para vocês Tentar analisar As intenções Do confronto Primeiro Explicando O contexto Eu acho que independente De qualquer coisa A gente precisa lembrar O Atlético joga em casa E o Flamengo Joga fora de casa Então acho que isso vai mudar Um pouquinho O cenário do meio campo Do Flamengo O meio campo do Flamengo Vai continuar tendo Andréas Pereira Mais à frente E o Ilharão E Thiago Maia Atrás Dando essa contenção Sabe? Então no final das contas Eu vou baixar As linhas do Atlético Acho que o Atlético Precisa levar uma palavra Em consideração No jogo contra o Flamengo Que é compactação Sabe? Compactação Vai ser muito importante Então você Baixa essa primeira linha Imagina que esse jogador Número 8 Que é o Everton Ribeiro Ele vai se posicionar Nesse corredor O extremo Pelo outro lado Que é o Michael Vai ser o jogador Que vai da amplitude Aí você abaixa O nosso número 7 É o número 7 Do Flamengo Imagina O número 7 Do Atlético Imagina O Mateuzinho Sendo esse cara Da amplitude Pelo outro lado Arão Thiago Maia Você traz um zagueiro Para cá Para fazer A saída De bola Uma saída Em base Desce esse número 10 Para cá Fazer duas linhas De quatro Bem compactas Tentando Tentando impedir A entrada No corredor Desses Desses jogadores Meio campo Do Flamengo E você vem Para cá Então você tem Uma saída De três Mais dois Do Flamengo Em alguns momentos Você tem O Andréas Tentando fazer Um ataque A última linha Tentando Fazer esse duelo Com os zagueiros Aqui Acho que nossa zaga Não tem que fugir Do óbvio Que é Pedro Henrique Thiago Heleno Tomar cuidado Com as aparições Surpresas Dos volantes Do Flamengo O Arão É um cara Que pode invadir A área Mas é um cara Que acho que Dá mais sustentação Talvez o Thiago Maia Seja um jogador Principalmente Por esse lado direito Tentando dar uma Por esse lado esquerdo Tentando dar um apoio Aqui ao Michael Para as jogadas Desenvolverem Mas na base Das jogadas Acho que eles Acabam Ficando por aqui Recompo aqui O Andréas Gabriel Essas interações Entre Mateuzinho E Everton Ribeiro Elas precisam Ser muito bem Marcadas Porque os dois Criam muito perigo Juntos por esse lado Direito Então o Abner Vai ter esse confronto Direto com o Mateuzinho É nosso extremo Pelo lado Vai ter que acompanhar Para fechar esse espaço Por aqui O volante Também faz a recomposição Por esse lado Porque o Everton Ribeiro É um jogador Inteligente o suficiente Para vir aqui Explorar Essa situação Que acaba ficando Muito fácil Porque você tem Dois jogadores Com capacidade de diálogo Muito tranquila E principalmente Cuidado com o Gabriel Gabriel que vem Saindo muito da área Para você buscar A entrada De um Michael Seria uma entrada De um Bruno Henrique Mas provavelmente Um Bruno não vai jogar A entrada de um Andréas O Gabriel vem Trabalhando muito bem Essa bola Vem sendo um jogador Com índice de toques Na bola muito alto Mas o Gabriel Na última linha Esse perigo De atacar As costas da defesa Com uma bola enfiada Seja pelo centro Seja pela lateral Ou até mesmo Antecipar um cruzamento É muito potente Então acho que a gente Vai precisar Dos grandes jogos Que a gente já conhece Do Thiago Heleno Sabe Eu acho que Jogar em linhas baixas Vai ser uma necessidade Um jogo bem curto mesmo Bem curto mesmo Tentar Oferecer campo Para os jogadores Menos qualificados Do Flamengo Que mesmo assim São mais qualificados Que a gente está falando De uma zaga O Rodrigo Caio Deve retornar Felipe Luiz William Arão Thiago Maia Deixa eles trabalhar Na bola Flamengo naturalmente Vai ter a bola Não é nenhum segredo Que o Flamengo Tem mais essa característica Que o Flamengo Tem mais esse perfil A questão é Quem vai ter a bola Quem vai ter o espaço Eu acho que os defensores Devem ter esse espaço Sabe Então Tentar reduzir Qualquer possibilidade De ataque Nas costas Da zaga do Atlético Pelo Gabigol Tentar reduzir A imprevisibilidade Do Everton Ribeiro Porque o Everton Ribeiro É um cara Que pode atuar por dentro Mas é um cara Que pode vir por fora também E não é à toa Que é constantemente Convocado Pela seleção do Tite O Michel também É um cara de drible É um cara de um contra um Esse confronto contra o Marcinho Aqui Ele precisa ser muito bem orquestrado Ter uma cobertura muito boa Principalmente do volante E principalmente do extremo Porque se o zagueiro Vier aqui Cobrir o Marcinho O que que acontece Gol do Gabigol Sabe Não tem Não tem segredo Então Esses três jogadores Eles precisam fazer Um cerco suficiente Pra gente ter uma vantagem Numérica Mesmo que Que o volante Se apresente aqui Pro Michel Mesmo que o Felipe Luiz Suba E você Tenha o Ilharão Voltando pra fazer Essa saída de três E um bloco Mais povoado Do Flamengo Nessa última linha Você precisa pelo menos Ter uma igualdade numérica E esse atacante Vim aqui Cobrir E fechar os espaços Do volante Sabe Muito cuidado com o Andréas O Cuiabá conseguiu Tirar espaço do Andréas Esse camisa dez E foi mais ou menos ali Que eu vi O Cuiabá ganhando Muitas possibilidades Muitas bolas Que sufocavam o Andréas Isso aí é rápido Sufocavam o Andréas Isso aí é rápido E o Andréas recebia Essa bola de costas Ele não recebia Essa bola mais atrás Onde ele tem mais espaço E mais capacidade De pensar o jogo De tentar uma enfiada De tentar uma batida De meia distância Ele já pegava Num espaço Mais pressionado aqui Aqui o quadrado Pra pressionar o Andréas Em algum momento Os volantes vão estar Mais pra cá Então ele vai estar Numa zona Muito congestionada Sabe Então é um Atlético Que vai ter que ficar Muito atento Independente da formação Acho que a gente Precisa levar em consideração Comportamentos O Atlético Precisa ter um comportamento Defensivo Impecável Pra pensar levar O jogo pro Maracanã Impecável Sabe Agora a gente vai falar Da fase ofensiva Tentar acertar aqui O Flamengo Numa fase defensiva Rapidamente Dois zagueiros Volante Lateral Lateral retorna Lateral retorna Em poucos momentos Eu acredito Que em poucos momentos Mesmo Eu acredito Que o Atlético Vai estar Numa fase Numa fase Ofensiva Não vejo o Atlético Tendo a bola E conseguindo Atacar O Flamengo Acho que isso é Acho que isso é um sonho Muito Acho que isso é um sonho Muito hipotético A gente acreditar Que isso vai acontecer Vão ser ataques rápidos Vão ser ataques Extremamente esporádicos Mas o que eu vou falar agora A gente vai precisar De algo muito importante Chamado respiro A gente vai precisar respirar Porque a gente vai apanhar muito É natural O Flamengo é um time Que tem mais armas O Flamengo é um time Que consegue bater mais no Atlético Aí o que eu penso Olha, o Atlético atacando Com poucas pessoas Mas com as pessoas certas Sabe? Esse camisa 7 aqui De ponta esquerda Jader O Jader Tendo um contra um Matheusinho é um lateral bom É um lateral que eu gosto Mas acho que um contra um Do Jader É suficiente Para tentar criar Alguma situação Ou trazer para dentro Para buscar uma finalização Ou levar para o fundo E tentar rolar Para alguém para trás Porque o Jader pode Trazer para o fundo Como fez Sempre que Sempre que jogou Com a equipe principal Do outro lado Esse camisa 10 aqui Seria o Nicão Fazendo o mesmo movimento De centralizar o jogo Do Jader Sabe? Incentivaria o Nicão Indo um contra um também Mas entendo que um contra um Do Felipe Luiz É mais difícil Então ele temporizar Pegar essa bola E tentar Achar alguém Invadir invadindo a área Uma dupla Para agredir esse espaço Para tentar invadir a área De Terence e Pedro Rocha Porque o Pedro Rocha É um cara que tem Essa entrada na área Uma qualidade boa Nisso E o Terence também Sabe? E pensaria Um Cittadini Buscando Um fator surpresa Aí Qual seria? Minha dupla de zaga Tiago Heleno Seria esse número 3 Pedro Henrique Seria esse número 4 Aí você pensa No Fasson Sendo um volante No momento defensivo Mas no momento com a bola Ele volta aqui Para compor Um zagueiro Então a gente também Faz a saída de 3 E Abner E o Marcinho Eles centralizam Para serem Dos volantes Quando o time tem a bola Para participar Do momento criativo Porque aqui você tem Uma aproximação Do Cittadini Você teria Abner Cittadini O Pedro Rocha Chegando aqui No canto esquerdo Você teria o Jader Poderia ter a subida Do Fasson Você teria uma concentração De jogadores aqui E do outro lado Você teria Marcinho O Cita vem aqui Gerar uma vantagem Marcinho Terence Nicão Então jogadores capazes De fazer o Atlético Ficar com a bola Então os laterais Vão ser muito importantes Por dentro Nesse confronto Fasson Fazendo um volante Zagueiro Algo bem parecido Com o que o Richard Fazia temporada passada E o Atlético Criando uma linha de 4 Porque o Jader No momento Que o Flamengo Tiver uma vantagem Considerável Ali Tiver atacando Eu acho que é o cara Que pode tirar o time De um sufoco O Nicão É o cara que pode Tirar um time De um sufoco Então botar Esses dois caras Num jogo lateral Botar o Terence E o Pedro Rocha Mais no momento Da finalização Onde eles costumam Se destacar mais Sabe Então Você pode também Ter o seguinte O Pedro aqui O Terence Centralizando aqui Fazendo um 4-2-3-1 Você abre Os laterais E o Fasson Vem criar por aqui O Cittadini Vira um volante Então você parte Para um 4-2-3-1 Sabe Você pode em algum momento Ah Está muito congestionada A marcação do Flamengo Você troca Traz o Terence Para a esquerda Vem com o Jader Por dentro Ou traz O Nicão Para dentro Abre o Pedro Rocha E bota o Terence Como homem central Traz o Terence Para dentro O Nicão Como homem central E o Pedro Rocha Inverte com o Jader O Pedro Rocha Que é um cara Que tem um drible E pode explorar Esse confronto direto Com o Mateuzinho Que não é um exímio marcador Acho que até marca bem Mas não é um exímio marcador Então acho que esse quarteto De Pedro Rocha Jader Nicão E Terence Ele possibilita Uma troca de posição E um ataque mais direto Um ataque mais rápido Sem o Atlético Perder isso aqui Uma estrutura Defensiva Os laterais ficando mais Quem sabe o Abner Que tem um apoio bom Pode subir até Para tentar Atacar as costas Do Mateuzinho E a gente reposiciona A nossa defesa Até mesmo com o Marcinho Como lateral base Aí você teria uma vantagem Aqui de Pedro Rocha Ou o Jader Quem estiver aqui Com a ultrapassagem Do Abner Mas acho que o Atlético Ele precisa fazer O que Internacional O que Barcelona O que Cuiabá Fez atacar Com pouca gente Mas quando você ataca Com pouca gente Não adianta você atacar Com jogadores Que não tem essa capacidade De retenção de bola De manter Pelo menos Um pouco a bola No ataque do Atlético E por exemplo Acho que o Kaiser Não teria Imagina o Kaiser aqui O Kaiser recebe essa bola De costas E o Jé é pressionado Pelo Rodrigo Caio O Jé é pressionado Pelo Gustavo Henrique Essa pressão Acontece rápido Saída rápida do Flamengo Dois, três toques Eles já estão na nossa área Então acho que a gente Precisa pensar Nesses jogadores Mais habilidosos Nesses jogadores Que tem mais técnica E conversam Muito bem Então no final das contas Vou trazer o Nicão Para dentro Vou botar Na real Vou trazer O Nicão Número onze Vou trazer o Nicão Para dentro Deixar o Jader Pelo outro lado Pedro Rocha Eu acho que a estratégia Nesses jogos Nesses jogos grandes Eu acho que os confrontos Vão ser Muito interessantes Como é que o Thiago Maia E o Arão Vão conseguir fechar O jogo do Terence Será que o Pedro Rocha Vai conseguir gerar Alguma vantagem A partir da zaga Do Flamengo Mas até mesmo Se o Terence For fechado Aqui pelos volantes Do Flamengo Que tem muita qualidade Você tem a possibilidade Desses meias laterais Algo que O Flamengo Do Jorge Jesus Por exemplo Se notabilizou Com a Rascaeta Everton Ribeiro Eu acho que o Nicão E o Jader Eles tem esse perfil Parecido Eles podem Oferecer Essa qualidade Nesse momento Então Não sei se vai acontecer Acho que é uma escalação Deveras ousada Pensando num confronto Tão difícil Quanto o Flamengo Mas acho que No final das contas Seria o mais correto Criatividade Lá na frente Qualidade Capacidade Dos jogadores Se encontrarem Muita técnica Os principais jogadores Do Atlético Quais são os jogadores Mais diferentes Talvez Quem teria que se conter Mais são os nossos laterais Mas faz parte também Não oferecer Espaço nas costas Do Abner Para a ultrapassagem Do Mateuzinho E não oferecer Espaço nas costas Do Marcinho Para as ultrapassagens Do Michael É fundamental Se a gente quiser Pensar em classificação Mas acho que Esses momentos Atacando Vão ser muito curtos Então por isso Que a gente tem que aproveitar Relembrando Sempre com os jogadores certos É mais ou menos assim Que eu pensaria o time Para enfrentar o Flamengo Óbvio Pode entrar o Kaiser Óbvio Pode entrar qualquer outro jogador Quem sabe o Abner Mais a frente O Pedrinho Mas para mim É Jader Pedro Rocha Nicão Espero que tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Tamo junto a nós Mais um parda usada Para a conta Valeu Tamo junto a nós Rapaziada Tchau 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 Tchau